Música Era uma vez um rei, e como todo rei, ele tinha uma coroa. Ele adorava colocar a coroa na cabeça e andar pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo. Certo dia, ele perdeu a coroa dele, e ele ficou muito, muito triste, mas teve uma ideia. Resolveu procurar a coroa em todos os lugares, e então saiu em busca. Enquanto andava pelo castelo, ele viu um pato, e perguntou ao pato se ele tinha visto a coroa. Mas o pato não viu a coroa do rei. Ainda assim, o rei agradeceu ao pato, e saiu em busca da sua coroa. De repente, ele encontrou uma raposa, e perguntou a ela sobre a sua coroa. A raposa confessou ter pegado a coroa do rei, mas, àquela altura, não estava mais com ela. Ela deixou cair, e sabe o que ela disse? Que um pássaro a havia pegado. Então, o rei foi atrás do pássaro. Chegou lá no ninho do pássaro, e perguntou sobre a sua coroa. Mas a coroa era muito pesada pro pássaro, e ela acabou caindo do seu bico. E o pássaro disse que havia caído lá no galinheiro, pertinho da galinha. Então, o rei agradeceu o pássaro, e foi até a galinha. A galinha disse que viu a coroa, mas não estava com ela. Passou um vendaval, e levou a coroa lá pro mar. O rei agradeceu a galinha, e foi lá no mar. Então, o rei chegou na água, colocou seu navio no mar, e saiu, navegando, à procura da sua coroa. Mas nada de encontrar sua coroa, e uma tempestade chegou, e quebrou seu navio, deixando o rei muito triste, muito triste. De repente, o rei percebeu que já não havia tempestade, e sim, muitas estrelas no céu. O rei pensou, vou consertar o meu barco, que agora já não era um navio. Ainda assim, ele arrumou seu barco, e fez também uma cabine, para se proteger do vento. Então, ele descansou, aqui dentro da cabine em seu barco. Quando amanheceu, o rei percebeu, que já estava em terra firme, e encontrou uma casa. Nessa casa, ele bateu na porta, chamou, chamou, mas ninguém apareceu. Ele precisava de ajuda, para encontrar sua coroa. Ele chamava, chamava, e ninguém aparecia. Resolveu dar a volta na casa, e viu uma janela. Embaixo dessa janela, ele viu uma caixa. O que será que tem nessa caixa? Ele percebeu, que tinha o nome dele. Então, resolveu abrir. Você sabe o que tinha na caixa? Vamos ver? A coroa do rei. Ele ficou muito feliz, em ter encontrado a sua coroa. Resolveu, então, que sempre que usar a coroa, guardar ela num lugar seguro, para não perder de novo. Então, foi até o seu castelo, e encontrou uma caixa bem linda, para guardar a sua coroa. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.